O Disney Plus vem nos proporcionando muitos conteúdos inéditos da Marvel, Pixar, Disney e Star Wars E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma das maiores séries e mais aguardadas desse sistema de streaming Que é Wandavision, essa série que vem sendo comentada aí por toda a internet Queridos, seja muito bem-vindo ao canal Cinéfilos de Plantão Aqui nós falamos de filmes, séries, desenhos animados e tem sempre um conteúdo novo pra você Então pra você não ficar de fora é muito simples Vai aqui embaixo e aperta o botão inscrever-se e ativa o sininho das notificações Porque nós temos vídeos aqui todo dia às 8 horas em ponto É, tá bom Bom galera, começando a falar que esse episódio eu realmente amei Principalmente porque pegaram um casal, né? Que assim, que não faz muito sentido E colocaram numa série inspirada nos anos 60, né? Caso você não saiba, eu peguei ali uns easter eggs, né? Pelo que eu percebi, o primeiro episódio ele foi inspirado em I Love Lucy, uma série dos anos 60 Então tudo preto e branco ali e eu realmente adoro Você que é apaixonada por sitcom, como Friends, Seifeld, etc Tem meio essa pegada esse primeiro episódio, tá? Mas não é uma série de humor Eles só quiseram brincar mesmo, colocar os personagens nesse universo assim, né? O miserável é um gênio! Eu acho que um dos personagens que mais se destacaram foi a Wanda A atriz, ela conseguiu, sabe, passar uma energia muito top Ela conseguiu atuar muito bem e acabou fazendo uma imersão A gente se sente imerdido naquele episódio Galera, esse aqui não vai ser um vídeo que nós vamos falar dos easter eggs, tá? Vai ser mais pra falar sobre o episódio A primeira vez que eu vi esse episódio, porque eu assisti umas três vezes, né? Lembrando que eu não vi nenhum trailer da série Na verdade eu tentei, né? Mas como a Disney divulgou essa série, tava em todo lugar Mas eu consegui fugir do trailer, tá? Bom, a primeira vez que eu assisti o episódio eu fiquei assim O que tá acontecendo aqui? Primeiro porque era muita coisa Preto e branco, referência de I Love Lucy Uma introdução perfeita, porque eu realmente fiquei apaixonado Mas falando, né, na série eu fiquei assim O que que é isso? E cada... quanto mais o episódio ia ocorrendo eu ficava mais surpresa Eu ficava, o que será que vai acontecer? A gente ficava assim, ó, de choque Galera, normalmente os primeiros episódios de série estabelecem algumas coisas Como o tipo de narrativa, a narrativa maneira de se contar a história em cada episódio, né? Em uma temporada Os personagens e o universo Os personagens já tá bem claro, né? Nós temos a Agnes, a Wanda e o Visão Isso aí já tá bem nítido E nós já... Eu já comecei a ver a série imaginando E a Agnes é vilã Porque é inevitável, né? Aquele cara que parece ser bonzinho, né? No final acaba sendo vilão Então eu já abri essa teoria Sobre o universo, nós sabemos que aquele não é o universo, né? Normal, né? Eles não são daquele lugar, né? Então a gente levanta alguns questionamentos A narrativa eu acho que vai ser meio diferentona, sabe? Porque eles estão trazendo uma ideia muito nova Por exemplo Como eu falei O primeiro episódio foi baseado em duas séries dos anos 50 Então eles estão seguindo a narrativa daquelas duas séries, né? Bem parecidinha E conforme vai avançando no tempo Eu acho que eles vão pegando a narrativa de outras séries, né? E colocando lá E em cada episódio Eu acredito que eles vão colocar uma pista bem pequena, né? Do que tá acontecendo E caso você não saiba, nesse primeiro episódio, né? A Wanda e o Visão tem uma data no calendário, né? E eles estão meio ali confusos Não sabem pra que é aquela data Não sabem o que vai acontecer naquele dia E nós já temos, assim, umas coisinhas, né? Porque eles não sabem de onde eles vieram Quando eles casaram, né? Eles não têm essas informações Então a gente já vê que tem alguma coisa errada aí A gente já começa imaginando Se foi a Wanda que criou aquele universo, assim Ou se há uma manipulação externa, né? Por que que eu digo que talvez ela tenha mudado a realidade? Porque ela é uma mutante nível ômega Ou seja, ela é muito poderosa Mas eu não acredito que tenha sido isso Se foi a influência dela Eles levaram eles pro universo paralelo, talvez Porque se ela tivesse mudado a realidade Nós veríamos outros personagens além dos dois E essa questão de influência externa Seria algum vilão, uma bruxa, um feiticeiro, alguma coisa Que acaba brincando com eles, né? Levando eles pra esse universo e brincando com eles No envolvimento do episódio nós vemos Que é aquela data É onde o chefe do Visão vai jantar com eles, né? Então tem toda uma brincadeira e tal E lá, nesse episódio, nós vemos alguns erros na Matrix Primeiro, né? Que o chefe acaba engasgando, né? E a esposa fica Pare, 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 pare Parecendo um robô E depois, no meio do episódio Ele acaba sendo cortado por uma propaganda Das indústrias Stark E essa cena é realmente muito Você tem que prestar muito bem atenção E no próximo vídeo do canal Eu vou falar algumas curiosidades que eu peguei nessa cena Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, é muito simples É só vir aqui embaixo e deixar seu like E se inscrever aqui no canal Que tem vídeo todos os dias Muito obrigado por ter ficado até o final Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo E tenha um bom dia Tchau 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 Tchau